E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa de nevada, no mapa de nevada com a aeronave o Mirage 2000C versão beta. Vamos fazer um vídeo aqui rapidinho de mais ou menos 10 minutos. Como eu havia dito no vídeo anterior, lá no mapa do Cáucasus, eu fiz um teste lá criando um novo A-Point, só que lá eu criei um novo A-Point só para uma orientação no terreno. Aqui vamos criar um novo A-Point com todas as coordenadas, as duas coordenadas básicas e a altitude, para ver se fica mais preciso. Por isso, sem muitas delongas, vamos carregar a missão aqui. Como vocês podem ter visto no mapa lá, havia mais de um A-Point na navegação. Por isso, deixa eu carregar rapidinho aqui. Mirage 2000C. Freio de mão. Só de ligar o sinal sonoro aqui, com o freio de mão puxado. Ai! Com o freio de mão puxado, esse alarme vivo apitando. Bom, mas estamos aqui no Mirage 2000C, no mapa de nevada. Vamos criar um novo A-Point com altitude agora, senhores. Aqui no mapa aqui, deixa eu ver aqui. Estamos aqui em Grish, né? Vamos pegar esse cruzamento de estrada aqui, só como referência e vamos colocar satélite. Ah! É isso aqui que eu estava observando. Os veículos que fazem parte da parte física do mapa, eles se movimentam. Eu não sei se um veículo, se você colocar, você vai ver a mesma coisa. Mas eu vou fazer outro teste depois. Esse cruzamento dessa estrada aqui, nós vamos passar por cima dele. Por isso, vamos colocar... Eu vou arredondar as coordenadas ali. Observe o mapa aqui em cima. O mouse, desculpe. Se você observar aqui, as coordenadas aqui é Norte e Oeste. Lá no mapa do Cáucaso, era Norte e Leste. E aqui nós vamos colocar altitude também. Bora lá! Vamos arredondar ali para 36, 39, 39. Norte e Oeste. Veja bem, aqui não tem um 11. Vamos ver se funciona, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. E Oeste... Oeste... Exato. Oeste será 11... 11... Vou arredondar aquele ali, pessoal. 11, 43, 4, 2, 6. E altitude será 1, 5, 4, 3. 1, 5, 4, 3. Bora lá! Coisa rapidinha, pessoal. Eu já ia subindo aqui sem tirar o freio de mão, né? Não ia sair do lugar. Vamos subir rapidinho aqui, pegar altitude e eu vou ensinar para vocês como é que você cria um novo A-Point com altitude também. Vamos ver se nesse sistema ele fica mais preciso. Opa, vamos subir. Pode ligar o pós-combustor que é combustível gasta à toa. Vamos subir um pouquinho só para ele estabilizar aqui. Vamos deixar ele subindo sozinho aqui. Vamos ligar o nosso piloto automático. Beleza. Fazendo uma curvazinha aqui, porque não tem nenhuma montanha aqui perto. Aí eu posso me concentrar aqui no painel. Ah, antes disso eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, a quantidade de A-Point. A-Point 1, pera aí. A-Point 1, A-Point 2, A-Point 3, A-Point 4, A-Point 5 e A-Point 6, como vocês viram lá no mapa do Cáucase? Não existe. 2, vamos deixar no 2 aqui. Espera aí se está seguro aqui. Beleza. Vamos botar a nossa atenção para o nosso painel aqui. Vamos tentar travar aqui para ficar mais fácil. Acho que essa distância aqui está boa. Beleza, travado. Aqui o processo é o mesmo. Vamos colocar em latitude e longitude. A-Point 2, INS, pre-smith, ou seja, uma espécie de pré-configuração. Aperta ele. Você observou que a quantidade de A-Point lá eu tinha 5, né? Vamos criar o 06. 06 criado. Aqui ó, 06 será o nosso A-Point. Vamos colocar mais. lembre-se bem. Lembre-se bem. Aqui é Norte. Norte e Oeste. Lá era Leste. Então, as coordenadas serão Norte. Eu anotei... 36, 39, 39. São 2, 4, 6. E são 6 números. E você dá Enter. Beleza. Vamos colocar mais de novo para inserir a segunda coordenada. Mas, lembre-se bem. Agora é Oeste. Oeste é a letra 4. Aqui ó, Oeste. Aqui no mapa de nevada é diferente, pessoal. Vamos inserir as coordenadas. 11, 4, 3. 11, 4, 3. 11, 4, 3. 4, 4, 26. Vamos ver se bate certinho aqui. Beleza. 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 Ele aceitou. Ainda bem que aqui no mapa de nevada não precisa do zero. Beleza. Agora vamos mudar aqui para altitude. Vamos colocar altitude aqui. Aquele mesmo esquema mais. É... Altitude aqui era 15, 4, 3. Eu estava vendo lá. Se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser 5 dígitos. Eu coloquei em 4. Eu não sei se eu coloco o zero na frente e se atrás. Vamos colocar na frente. Zero. Eu já coloquei mais, né? Não. Tem que colocar mais. Mais já foi. Zero. Não, não, não. Limpe esse aqui. É... Zero. Droga. Limpa. Mais. Zero. Quinze. 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 Quatro. Três. Beleza. Vamos ver se bate. Olha lá. Ele está travado no waypoint. Dois. Vamos voltar lá? Só destravar isso aqui, senhores. Vamos colocar destino de novo. Destino. Zero. Seis. Beleza. Como ele está marcando altitude aqui, né? Para lá. Cinquenta e oito milhas, senhores. Vamos destravar o piloto automático aqui. A nossa direção aqui, ó. Criamos o waypoint e colocamos a altitude. Vamos ver se vai bater certinho naquele cruzamento de estrada. Mesmo se que é minha, pessoal. Vou apertar o... Uma esticadinha aqui para ver se anda mais rápido o vídeo. É lógico que não pode ter som quando você acelera o vídeo, né? Estamos cinquenta e três milhas do waypoint zero seis. Espera aí. Já, já eu vou. Onze milhas, senhores. Vamos descer? Vamos ver se nós passamos em cima daquele ponto. Vacilei com vocês aí, né? Estou perto demais. É, não vou me suicidar, não. A nossa direção. A nossa direção. Cinco. Lembra a cruzinha que eu mostrei para vocês? Vamos dar um zoom aqui, ó. A ela aqui, ó. Quatro. Três. Olha lá a cruzinha lá do waypoint, ó. Vamos ver se nós passamos em cima daquela posição do mapa que eu mostrei. Vou dar uma parada aqui no vídeo. Vamos ver se nós passamos em cima daquela posição do mapa que eu mostrei. Bem aqui, senhores. Bem, o cruzamento é aqui, né? Deixa eu colocar lá no mapa. Se observar que não ficou preciso, né? Rapaz do céu. É. Preciso nem um pouco. Preciso nem um pouco. O cruzamento está bem aqui. A minha direita, ou melhor, ou animar, a minha esquerda, filho. O cruzamento é aqui, que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó. Se eu sei olhar lá no mapa. Na verdade, eu devo estar olhando esse cruzamento. É um pouquinho para frente aqui. Um pouquinho nada, né, filho? Deixa eu ver que distância está isso aqui. É. 0.54 milhas náuticas. Eu não sei ler isso, viu? Deixa eu ver. Deixa eu destravar aqui. Deixa eu dar uma parada aqui. Não, nem aqui não. É ali atrás. Desculpa, senhor. É bem aqui, ó. É, não está tão preciso, não. Mas a intenção do vídeo foi mostrar para vocês a inserção de coordenadas de latitude, longitude e mais altitude do terreno, né? Eu vou ver isso em um próximo vídeo. Vou dar mais umas lida e testada e depois vou fazer outro vídeo, pessoal. Mas a criação do waypoint, colocando essas coordenadas e mais a latitude, funcionou, beleza. É isso aí, pessoal. Deixou? Até mais. Fui.